Natureza exuberante e muita aventura. No Rotas de Mato Grosso de hoje, nós vamos acompanhar a última parte do desafio Trekking de Travessia na Serra do Roncador. O repórter Genito Santos e a equipe dele desbravaram a região. Uma aventura regada de muitos desafios, começando com uma longa caminhada, passando por um terreno acidentado de difícil acesso. Atravessamos um quênio profundo e selvagem. Encaramos obstáculos criados pela natureza. Mas todo o nosso esforço se transformou em recompensa ao nos depararmos com um cenário estonteante. Esta é uma das maiores cachoeiras da região, formada pelo Córrego Bateia. Antes de despencar de cerca de 70 metros de altura, o córrego percorre um leito rochoso. Suas águas vão abrindo o caminho por entre as rochas, criando pequenas cascatas que deságuem tanques e piscinas naturais. E mais uma vez aproveitamos para tomar um delicioso banho em águas límpidas, com direito à massagem nas costas. Aqui do meu lado está o Ralph Reis, que trabalha com uma agência de turismo na cidade de Barra do Gaças, e que hoje tem essa nova modalidade, trazer as pessoas para fazer uma aventura mais selvagem. Como é que é isso, Ralph? Sim, hoje a gente está fazendo um novo estilo de caminhada, que é com muito mais contato com a natureza, em locais pouco explorados ou até mesmo inexplorados. É isso aí, o tempo está fechado, mas nós estamos animados. Vamos lá! Nossas energias foram renovadas. É hora de continuarmos a caminhada com direção à maior cachoeira do complexo. Durante todo o percurso, ela estava ali, ao alcance dos nossos olhos. Mas o que parecia tão perto, era bem mais distante do que imaginávamos. Isso aqui é um vale, uma espécie de um cânion, e quando a chuva vem, ela enche rapidamente um lugar como esse, um local assim. Ocorrem as trombas d'águas, e se não tiver cuidado aqui podemos ter alguns problemas maiores, né? Nós estamos em uma parte alta e vai dar tudo certo. Vamos continuar aqui. Chegar aos pés da magnífica cachoeira foi uma sensação de termos recebido da natureza um lindo troféu. Afinal, não são todos os dias que podemos sentir a brisa no rosto proporcionada por um cenário como este. Acaba que esse é o turismo de verdade pra gente, porque é onde a gente consegue ficar sem celular, sem conexão, a gente consegue de fato ter uma conexão com a natureza que na cidade a gente não consegue. Então, é o turismo que costuma me agradar em geral. Eu sempre faço esse tipo de passeio, gosto de fazer trekking, passeios de aventura, enfim, e visitar lugares atrativos assim, da natureza, indo diretamente pra eles, caminhando, contemplando toda essa paisagem. Tudo isso é muito... traz uma energia muito boa pra gente. Aqui a gente fez tudo, né? Você desceu o cânion, subiu o cânion, atravessou o rio, pegamos sol, pegamos chuva, então eu acho que foi uma trilha típica, né? Com um pouco de cada elemento. E por isso achei muito interessante. Para terminar a aventura, ainda fomos conhecer o local que lembra o cenário de contos infantis. Agora nós estamos chegando aqui no Poço dos Duendes, em meio a todos esses paredões, tudo muito grande, aqui tem um diferencial, é tudo pequenininho, pequenas cascatas e um poço de águas cristalinas pra relaxar, pra terminar bem o dia. Olha só que maravilha! Na próxima semana estaremos de volta aqui na TV Vila Real. Um forte abraço pra você e até lá! Vila Real. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL